Cerca de 200 mil produtores rurais de 45 municípios do Maranhão que tem financiamento e estão em atraso terão a oportunidade de renegociar a dívida. Isso será possível porque foi aprovada a medida provisória 707 de 2015 com a inclusão de um destaque apresentado pela liderança do PDT na Câmara Federal, o deputado Everton Rocha. Aos 45 municípios do Maranhão que não estavam incluídos aqui na medida provisória, há quase 200 mil trabalhadores rurais, produtores do nosso Estado. É dizer que todos eles estão de já dando um muito obrigado e agradecendo. Os beneficiados são aqueles agricultores que contraíram empréstimos de 31 de dezembro de 2016, de janeiro de 2017 a dezembro de 2010. Esses produtores rurais terão uma diminuição de até 95% sobre o saldo devedor atualizado. Esse momento difícil que nós vivemos é o momento de a gente dar a eles um incentivo para que eles possam continuar o ano que vem, se Deus quiser, com chuva, com muita vida, com o nosso homem do campo motivado, ele poder voltar para a sua terrinha, produzir, poder pagar o seu financiamento, poder pagar as suas dívidas. A reação dos líderes foi imediata na Câmara Federal. A iniciativa foi elogiada por todos. O Maranhão dos Estados do Nordeste que está ficando de fora. Então é muito importante que seja incluída essa expressão e o Democratas encaminha sim. PRB. Senhor presidente, primeiro cumprimentar o deputado Everton Rocha pela iniciativa e dizer que essa é uma oportunidade de beneficiarmos os produtores rurais e de forma muito especial os produtores rurais do Maranhão. E aqui no Maranhão a iniciativa teve repercussão. A aprovação do destaque foi motivo de comemoração na Secretaria de Agricultura do Estado devido aos problemas recentes enfrentados pelos produtores. O secretário de Agricultura, Márcio Onayser, disse que a inclusão das cidades maranhenses na medida provisória contribui para o desenvolvimento do Estado. E essa medida que o deputado, esse destaque que o deputado Everton colocou com o apoio de toda a bancada maranhense, ele é fundamental. Inclui 45 municípios e beneficiará mais de 200 mil produtores do nosso Estado.